Se piar no tri de ouro você vai ficar fodido Tem meia dor de rajada, tem AK-75 Mô, mô, mê, que aperta firme, essa é a tropa do homem Tropa do G tá na pista, bota a cara, não se esconde Os mena, crime, na certa, eles te miram e não te erram A R tá na rajada, esse G3 aqui não trepa Não peita pra ver, tenta a sorte e cai pra dentro Vai tomar, toma no discurso sem sentimento Vai tomar, toma no discurso sem sentimento O mano deu a doutrina e a tropa segue na risca Não tem papo pra currando, não tem papo pra polícia Vai tomar, toma no discurso sem sentimento É chuva de bala pra quem encara a tropa Equipe do Genar te deixar de cara torta Vai tomar tomando, segura o couro com coça Vai tomar tomando, segura o couro com coça Com couro com couro com couro com couro com couro com coça Esse é o cuspiro, também é o mané Claro que é o... O melhor, o melhor, o melhor Se piar no tri de ouro, você vai ficar fodido Tem meia dor de rajada, tem a K-75 O nome é que aperta firme, essa é a tropa do homem Tropa do jeito tá na pista, bota a cara, não se esconde Os menos é crime na certa, eles te mirinam o tia A R tá na rajada, esse G3 aqui não trepa Tão peita pra ver, tenta a sorte e cai pra dentro Vai tomar tomando dos fúzios sem sentimento Vai tomar tomando dos fúzios sem sentimento O mano deu a doutrina e a tropa segue na risca Não tem papo pra com o mando, não tem papo pra polícia Vai tomar tomando, segura o coruco poça É chuva de bala pra quem encarar a tropa Equipe do genário te deixa de cara torta Vai tomar tomando, segura o coruco poça Vai tomar tomando, segura o coruco poça É chuva de bala pra quem encarar a tropa Equipe do genário te deixa de cara torta Vai tomar tomando, segura o coruco poça Vai tomar tomando, segura o coruco poça Com coruco poça Esse é o dos fúzios, tem bem o mané Claro que é, pô Oh, 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 oh